Meus amigos, eu acabei de assistir a última animação da DC, a Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse, e é simplesmente brutal, galera. No vídeo de hoje eu quero fazer um breve resumo sobre essa animação, dar alguns detalhes e dar um veredito final do que eu achei dessa excelente animação. Confira o vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala galera, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Antes de começar a falar sobre a Liga da Justiça Sombria, eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal. Ative as notificações para sempre receber em primeira mão as últimas notícias sobre filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis e tudo o que há nesse universo fabuloso da cultura pop. Se inscreva no canal e faça parte dessa tropa nerd que cresce cada vez mais. Uhuuu! O filme já começa mostrando John, Constantine e a Zatanna formando um belo casal, enquanto a Liga da Justiça consegue interceptar novos planos do Darkseid para tentar invadir a Terra novamente. Liderados pelos Superman, os heróis são reunidos para formar uma nova ofensiva contra o Darkseid. E eles decidem que dois grupos serão formados. A Liga Principal vai diretamente para Apokolips, enquanto os Titãs ficam na Terra para fazer a contenção dessa iminente ameaça que se aproxima. Com esse clima completamente sombrio e preparatório para uma grande batalha, a animação tem um salto temporal de dois anos para o futuro. Aonde é mostrada a Terra completamente devastada e em ruínas. A Terra está completamente dominada por parademônios e alguns heróis conseguiram sobreviver. Entre eles nós temos o John, Constantine e o Etrigan. E eles estão em Londres, no meio das ruínas e, para variar, o John, Constantine está bebendo. Até que ele é localizado por Clark Kent e a Ravena. Só que o Clark, ele está completamente bizarro. Ele não tem mais os seus poderes, ele tem kriptonita líquida no seu sangue e ele não consegue mais ser uma ameaça. O Clark teve todos os seus poderes anulados pelo Darkseid e ele conta para o John, Constantine, tudo o que aconteceu. Então nós temos um flashback dessa batalha que aconteceu há dois anos atrás, onde praticamente a metade da população foi exterminada pelo Darkseid. E o seu exército de parademônios. Apesar de ser uma animação, galera, esse flashback mostra detalhes dessa batalha brutal. Aonde muitos heróis foram mortos, outros foram mutilados e outros acabaram virando praticamente escravos do Darkseid. E é então que Clark conta que todos os parademônios, na verdade, são metade parademônios e metade Apocalipse com o DNA do Superman. E o Clark conta que aquela ofensiva de dois anos atrás contra Apocalipse, eles acabaram perdendo e o Darkseid enviou toda a sua força esmagadora para a Terra, mostrando todo esse cenário de destruição que os heróis se encontravam naquele momento. Enquanto Clark contava o que aconteceu, o John Constantine foi lembrado de que ele simplesmente fugiu da batalha, deixando a Zatanna para morrer. Durante essa guerra, muitos heróis acabaram virando servos do Darkseid. Temos o Batman, por exemplo, e o Lex Luthor. O Batman acabou virando o braço direito do Darkseid. O Clark precisa muito da ajuda de John Constantine para rastrear o paradeiro de Damian Wayne, filho de Bruce Wayne, para que eles possam organizar uma nova ofensiva contra o exército de Darkseid. Eles conseguem convencer o John Constantine para localizar Damian Wayne e eles conseguem formar um grupo gigantesco com vários heróis e vilões que sobreviveram a essa guerra. O Esquadrão Suicida, nesse momento, é liderado pela Arlequina, juntamente com o Tubarão Rei e Capitão Boomerang. A Arlequina está muito violenta e engraçada nessa animação. Ela simplesmente esmaga a cabeça dos seus inimigos com a sua marreta, com cenas chocantes, galera. O Lex Luthor, que havia virado um servo de Darkseid, acaba trocando de lado e dando informações preciosas para o Clark. O Lex sabia que, de um jeito ou de outro, a Terra não ia suportar aquela guerra. Então, ele consegue para o Clark a sua armadura feita de Kriptonita, que o próprio Lex fez para combater o Superman. Os heróis são divididos novamente em dois grupos. O grupo principal, liderado pelo Clark, vai novamente para Apocalypse, para uma nova batalha contra o exército de Darkseid, enquanto o Esquadrão Suicida, liderado pela Arlequina, fica na Terra fazendo a contenção. O ato final dessa animação é sensacional, galera. Envolve magia, poder, capiroto e tudo que vocês possam imaginar. Se a DC, ou melhor, a Warner, usasse 10% de toda essa criatividade, de toda essa ousadia para fazer os seus filmes, meus amigos, eu tenho certeza que a DC estaria liderando em bilheterias. Porque, realmente, essa animação não deixa nada a desejar para grandes filmes, grandes produções. Mas, realmente, nesse quesito, a animação a DC está de parabéns. Eu não quero dar mais nenhum spoiler para vocês aqui, galera. Eu quero que vocês assistam essa animação, porque eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. É uma hora e meia com uma trama completamente envolvente de tirar o fôlego do início ao final. O único ponto negativo da animação, para mim, foi a dublagem em português, porque eu não consigo ver o Superman sem a voz do Guilherme Briggs. Esse foi o único ponto que eu não gostei dessa animação. Mas, galera, de resto, ela é sensacional. Se eu fosse dar uma nota aqui, ficaria 10 barra 10. Nota máxima para a Liga da Justiça Sombria. Então é isso, galera. Assista a animação e deixe aqui nos comentários qual foi a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri